Diário Freitas Do nada, só de imaginar essa opção A mente do meu coração foi ativada Tem pena deu e não pisa nem Toda que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu e não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Diário Freitas Tá certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando certo então vamos dar legado A gente escrito junto é erro Mas erro maior é eu e você separa E eu não tô afim de te esquecer Do nada, só de imaginar essa opção A mente do meu coração foi ativada Tem pena deu e não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu e não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu e não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu e não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Como é que ressuscita o amor que já morreu Eu não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Ou é que ressuscita o amor que já morreu Obrigado.